Eu não quero ter mais nenhum mico, eu peço as zambi que não tenha mais. Sai de lá parecendo uma mendiga. Eu sou o Cotamanganzo, algum de Açoanga. Oi, eu sou a Dallinvoo. Meu nome é Pedro, eu sou um gombo de telecompenso. Daís Musambuia Zambilembá, filho de Tata Kangamudiamba. Eu estou aqui para falar sobre um mico que eu já paguei. Eu vim falar sobre mico que eu já passei, dois micos, né? E como o vídeo de hoje é sobre micos, eu vou falar sobre o mico que eu paguei na Dallinvoo de Lembá. Oi! Para começar, Exu não é o diabo. Eu sou a Isabel. Eu sou o Murilo. E começa agora mais um episódio da Vida de Eu. Foi assim. A primeira, eu já tinha acabado de entrar na casa. Eu tinha uns 11 anos de idade. Eu lembro que eu estava me preparando, me arrumando já para esperar a festa começar. Foi quando eu fui para o meu primeiro lubagé, acompanhando a minha mãe. Eu era a pessoal de assistência, que é de calcadinho. Então, eu era a feminina. Foi o final da festa, né? E estavam os filhos limpando o barracão todo. Aí ficou eu e minhas duas irmãs de santo lavando o barracão. Aí eu desci, aí eu vi que ia ser churrasco, né? Eu entrei na cozinha e vi a churrasqueira. Aí eu perguntei se tinha que colocar tavam, que ia ter churrasco. Aí o pessoal falou para mim que ia ter. Aí eu fui lá e fiz o quê? Tirei as coisas que tinha na churrasqueira. Limpei e colocando lá de boa, felizão, colocando um cavão. Aí estava rodando a festa, tal, e me entregaram a trouxinha de mamona. Aí minha mãe falou, Ana, come e o que sobrar você passa no corpo e me entrega. Que eu vou levar para o balaio. Tá bom. Tá bom. A gente tinha feito isso e já tinha limpado uma boa parte do barracão. Limparam e secaram. Só faltava a parte da entrada. O que aconteceu? Foi eu e ela buscar mais balde de água, né? Para limpar. Já deixaram tudo preparado. Porque na hora de começar a esquentar o cavão, é só acender. Saí. Isso que eu saí, minha mãe... Minha mãe me viu. Ela ficou parada, assim. Esbugalhada, assim. Aí eu falei, o que foi, mãe? O que foi? O que é isso aí? Olha para você o jeito que você está. Meu Deus, na hora que eu olhei e vi que eu estava preto de cavão. Surgeu. Tinha até dendê. Que eu não sei de onde já apareceu o dendê. Minha mãe falou, e agora? Será que vai ficar desse jeito na festa? Eu falei, não posso, não posso. Me arrumei, estou desse jeito. Botei até o cabelo e tudo mais para a festa. Aí passou um tempinho a gente comendo. Aí, quando eu estava terminando o meu, minha mãe já foi levar o dela. Aí eu pensei, cara, é só passar do corpo. Então, isso eu consigo fazer. Então, na hora que a gente veio, a gente escorregou. Ela escorregou os dois. E, como escolheu os dois, a gente acabou molhando toda a parte que a gente tinha secado. Ou seja, praticamente ele foi trabalhinho. Então, a gente teve que secar todos de novo. Ou seja, uma lição com outra vida. E o Paetala Muazi estava vendendo roupa nesse dia. Estava vendendo uma camisa. Mas, lembra que, né? Não vai ter a segunda vez. Você tem sorte. Porque eu entrei na roda, mas a calça estava um pouco suja e tudo mais. Tinha a marca de mão. Cobri toda hora, né? Parado assim. Cobri na mão. Cobri para que ninguém venha a sujeiro. Aí eu, tipo, deixei só um pouquinho de comida mesmo. Comi quase todo o carrego. Aí eu comecei a passar no corpo, só que, tipo, comecei a tomar banho com a comida. Comecei a passar, me estregando com a comida, eu pensando. E, que dá para vocês levar também, sejam mais equilibrados, por favor. O segundo mico foi na hora que a festa já tinha começado e tudo. Esse Kassambi tinha dado aquela pausa de 15 minutos. E, no doidão, no banheiro. Tranquilo, esperei todo mundo ir. Eu entrei, eu usei o banheiro. Do final eu escuto o cachixi tocar. Eu escuto o zingomas tocar. Eu já comecei a sair do banheiro. Ela não. Aí, quando a minha mãe voltou, ela ficou com uma cara, tipo... Que que é isso? Foi quando eu fui pedir bênção para o meu mais velho. E fui bater cabeça no chão. E, mano, eu saí correndo, escorreguei na escada do barracão. Segurei na porta, fez aquele barulho. Todo mundo olhou para mim. Jesus amado, oi te ama é cara agora. Aí, eu olhei para o lado e estava, tipo, todo mundo só dando uma rodadinha e colocando. Quando eu fui bater cabeça no chão, eu, sem querer, né, bati a cabeça um pouquinho muito forte no chão e fez um estralo que deu para todo mundo ouvir. Eu tenho uma que foi, quando eu saí para uma festa junto com o meu pai de santo, né, e era da Nação Queto. Não sabia quase de nada, né. Estava lá, tocando e tudo, aí eu falei, nossa, eu conheço essa cantiga. Aí, eu comecei a cantar, o coro parou e eu continuei cantando. Resultado, eu estava cheia de comida, estava todo mundo olhando para a minha cara, saí de lá parecendo uma mendiga. E naquele dia, todo mundo começou a dar risada e, como sempre, a casa estava cheia. Foi muito engraçado. Todo mundo olhou para mim de novo e eu calei, eu saí devagarzinho, saí devagarzinho e fui lá para fora. Mas quem nunca pagou vergonha no primeiro Cano Black e atira a primeira pedra, né. E é isso, gente. Já curtiu, já compartilhou, muito obrigado e até a próxima.